omi a l l b me com o admi s e eu sou o packaging eu perco des Amazon ASMI 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 C Z E bom pessoal, hoje estamos aqui em mais um ASMR lavando carro Porque eu fiz um alguns meses atrás e vocês amaram, 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 amaram E gente, quando vocês gostam do vídeo, deixa like, eu faço de novo Então esse dia aí eu fui lavar o carro e falei Eu vou lavar o carro, vou gravar então pra galera, pra que eles gostaram daquele outro ASMR Lavando o carro, vocês estão gostando também desse mês que eu faço dublando por cima Vocês falam que dá mais arrepio, a voz, 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 voz Então vou fazer mais pra vocês Por isso que eu peço gente, deixa o like no vídeo Porque quando vocês deixam like eu sei que vocês gostaram e vou fazer mais Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal aí do botão vermelho E manda o canal pra algum amigo, 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 manda pro seu amigo E manda pra ele se inscrever no canal, compartilha esse vídeo aí e manda se inscrever no canal, tá bom Então gente, vamos lá, primeiro né, eu fui colocar água com sabão ali nesse Balde, 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 balde Balde, 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 balde Aí ele foi pegar alguma coisa lá pra limpar a roda Porque ele queria, porque ele ia limpar a roda Não sei porquê, mas ele queria Aí tá bom né, eu fui depois de dar uma molhada no carro inteiro né Eu não gravei, não sei porquê, mas tudo bem Eu molhei o carro inteiro e depois eu vim com a esponja Com sabão de carro né, passando no carro inteiro Eu passei no carro inteiro, carro inteiro, carro inteiro, carro inteiro Num outro vídeo que eu fiz lavando o carro Vocês falaram que é melhor passar a espuma só de um lado Enxaguar e depois passar do outro lado Enxaguar Porque se você passa a espuma no carro inteiro Quando você vai passar do outro lado O primeiro lado já tá secando E o sabão estraga a pintura do carro Não sei o que acontece, mas me falaram isso no outro vídeo Mas eu esqueci Eu lembrei agora que eu tô gravando esse áudio E quando eu fui lavar eu esqueci Então de novo eu passei o sabão no carro inteiro de uma vez Na próxima vez que eu for lavar Eu tento lembrar De fazer isso né De passar só de um lado, enxaguar E depois passar do outro Pra enxaguar ao invés de passar no carro inteiro de uma vez Mas pra ser mais rápido eu passei o carro inteiro de uma vez Mas não que é rápido Eu sempre vou lavar o carro E quando eu vejo É de noite já Como vocês vão ver nesse vídeo Eu vou acabar de noite, gente Eu vou acabar de noite 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 Ah, meu pai olhando pra câmera Agora que eu vi Meu pai olhando pra câmera Tá, gente Aí Passei aí Passei na frente O sabão A esponja Como vocês podem ver Arrumei aí a câmera Pra vocês conseguirem ver Eu limpando na frente Gente, vocês tiverem mais ricas também de como lavar o carro Como ser mais rápido Sei lá, como lavar melhor Podem comentar aí que eu tô Aberto a todas as dicas Quanto mais dicas melhor Pra lavar o carro, gente, pode falar mesmo Aí nos comentários Aí ó, é como ele ficou Depois de eu enxaguar Aí eu já tinha enxaguado o sabão, gente Teve algumas partes que eu acho que eu esqueci de gravar Por exemplo, eu enxaguando o sabão Mas tá aí, depois de eu ter enxaguado Já ficou assim E aí agora eu ia limpar por dentro do carro Por dentro, por dentro, por dentro Por dentro, por dentro Por dentro Aí eu peguei um paninho desse Passe, deixei ele úmido Acho que eu passei alguma coisa Eu não lembro, na real, acho que eu não passei nada Só um pano úmido mesmo E fui passando aí no painel inteiro do carro Passei nos bancos Passei em tudo Essa foi a vez que eu mais lavei o carro Caprichado Porque eu limpei dentro Limpei Nossa, super dentro É Empurrei os bancos pra trás Nossa, limpei tudo Aspirei Daqui a pouco eu vou pegar o aspirador Vocês vão ver como é que eu fiz Eu aspirei Passei pano Carro inteiro, inteiro, inteiro Passei aqueles negócios pro couro Do banco Então, nossa, foi a vez que eu lavei o carro Mais caprichado Foi essa Mas é bom, gente Eu fiquei me sentindo bem depois De ter cuidado do meu carrinho É legal Deu uma sensação boa Que eu tô cuidando dele Porque quando ele fica muito tempo sujo Eu começo a me sentir mal Tipo Poxa, tem que cuidar do carro, né Meu filho E aí quando eu lavo ele assim Caprichadinho Fica cheirosinho Dá até prazer de entrar no carro depois, né Quem tem carro aí vai me entender Dá até prazer E eu gosto de lavar, gente Dá um prazer maior, né Que foi você mesmo que lavou Você mesmo que limpou Você tá cuidando do que é seu Então, isso é muito bom Dá mais prazer do que Quando você leva pra lavar Outra pessoa lava É, quando você mesmo lava Nossa, dá um prazer Depois O carro tá limpinho Brilhando por dentro Tá cheirosinho Nossa, é uma delícia Aí chegou meu irmão Outro intruso Curioso Perguntando o que eu tava fazendo Aí eu acho que eu brinquei Ah, eu falei O que é esse pau? Eu peguei o pau dele, gente Essa madeira que ele tava Porque ele tava Querendo bater no cachorro Ele fica irritando O Jake, meu cachorro Aí por isso que eu fiz Essa cara de bravo, gente Pra ele Porque ele tava Ameaçando de bater Essa madeira aí No cachorro Aí ele já Olha, ficou correndo lá Fica botando a mão em tudo Criança é assim, né A gente sai mexendo em tudo Ah tá, aquela sacola Que eu tava lá dentro Tava catando lixo, gente Tinha muito lixo no carro Depois dessa lavada aí Que eu dei Agora, hoje em dia Depois de eu ter lavado Esse dia aí Eu não tô acumulando Lixo no carro Se tem um lixo Eu já tiro Quando eu saio do carro Eu já levo comigo Pra jogar fora Porque nesse dia Eu percebi que tava Acumulando muito lixo no carro E aí depois limpei por dentro Secou o carro Eu ia passar essa cera Gente, que deixa ele brilhando E ficou assim Ficou assim, gente Brilhando Como vocês podem ver Que coisa linda, né, gente Eu amo esse carro E sou muito feliz com ele Nossa, lindo Ficou lindo, né, gente Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo E sobre o lixo, né Aí agora Depois desse dia Que eu fui lavar E percebi que tava com muito lixo Agora eu liguei a consciência E se eu tô com algum lixo Eu saio do carro Já levo ele comigo Pra jogar no lixo Porque antes Eu ficava deixando no carro Aí deixava no carro Deixava no carro Aí esse dia que eu fui lavar Eu tive um choque Que eu fui ver E tava cheio de lixo no carro Tinha lixo no chão Lixo escondido debaixo do bão Que aí quando você vai ver Você vai começando a tirar, né Às vezes nem parece que tem tanto Mas você vai começando a tirar Do lixo E você vai ver Você encheu uma sacola de lixo Encheu uma sacola De tanto lixo E foi isso, gente Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Pra vocês Pra fazer mais vlogs Do meu dia a dia E dublar em ASMR Pra vocês Muito obrigado por ter assistido Um beijão Um beijão Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau